São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição Acidente impressionante entre duas motos O flagrante foi na cidade de Goiães O que aconteceu que um dos pilotos estivesse em alta velocidade E executasse uma manobra arriscada de cruzar uma via principal sem olhar o trânsito? Incêndio na UFA de Coronel Fabriciano Uma investigação vai apontar o que aconteceu com o aparelho de ar-condicionado Possível causador do pânico na unidade de saúde Durante a operação no Vale do Rio Doce A polícia militar apreendeu arma de grosso calibre Encontrada com o motorista que trafegava em rodovia sentido a governador Valadares Eu te conto onde foi a ocorrência Agora no MGR Copa, pela TV aberta e também no Facebook, facebook.com, barra TV Leste